Você não encara a fome como uma doença, encara a fome como um sinal, e um sinal positivo. A fome é só uma lembrete para o seu corpo que ele vai começar a utilizar depósitos, porque ele está ligando o alarme e falando assim, olha, eu vou começar a utilizar o estoque, você trate de arrumar comida para repor esse estoque, porque senão depois a gente pode entrar em problemas. Só que quando ele faz isso, quando o corpo manda essa sinalização da fome, ele faz outras coisas para, num mecanismo de sobrevivência, deixar o ser humano continuar vivo. E um deles é o quê? Produzir hormônio do crescimento. Porque da mesma forma que ele vai começar a utilizar os estoques, ele sabe que não pode utilizar, por exemplo, a proteína muscular, porque essa proteína é vital para você depois continuar e conseguir buscar uma caça. Então isso é um mecanismo na natureza, faz estimular a produção de grelina, que no hipotálamo dá a sensação de fome, e na hipófise aumenta a produção do hormônio do crescimento. É fantástico essa máquina desenvolvida, chamada ser humano, e esse sinal da fome é positivo. Você está liberando o hormônio do crescimento. Fala assim, olha, neste momento com fome, eu estou economizando quase 150 euros para comprar um hormônio de crescimento injetável. Eu estou produzindo no meu corpo este hormônio maravilhoso. Olha que fantástico, né?